Rapaziada, parece que chegou ao fim os segredos do Urs Calecins, que nesse vídeo eu trouxe pra vocês o segredo que ele tem utilizado e vai usar e abusar pra tentar bater o Ramon nesse Mr. Olympia. Pois é, mais um react do treininho do Urs, dessa vez aí, rapaziada, Shoulders Day, com um estímulo nos braços, e nós vamos dar uma olhada, cara, nas estratégias que o Urs tá utilizando pra conseguir melhorar tudo que ele precisa melhorar pra tentar continuar progredindo no Olympia, fechou, rapaziada? Então assiste esse vídeo até o final, cara, já aumenta a velocidade de reprodução aqui embaixo, porque tem muita informação legal que você vai conseguir incrementar nos teus treinos e eu tenho certeza que vai trazer muitos resultados, fechou? Deixa um like, se inscreve, ativa as notificações e bora! Galera, passando pra agradecer a todos vocês que já usam o meu cupom, cupom ICALANAGROF, isso fortalece demais o meu trabalho, permite que eu esteja sempre aqui trazendo mais conteúdo pra vocês. Passando pra além de agradecer, lembrar pra vocês que whey protein, creatina, pré-treino, tudo isso vocês encontram aqui no site da Growth com o melhor custo-benefício do mercado. Ninguém no Brasil vende produto tão bom com preço tão acessível. Então o link tá aqui na descrição, o cupom é o mais brabo, cupom ICA, que você ganha desconto e fortalece comigo, fechou? Muito obrigado, usem e indiquem o cupom ICA, tamo junto! Pois é, rapaziada, esse aqui foi um vídeo, mais um videozinho, mais um videozão do canal do Urs, né, que ele trouxe aí pra gente e ele responde algumas perguntas e tudo mais, mas vamos que vamos direto aqui ao que interessa, que é o quê? Urs Kalesinski em mais um treino. Nessa oportunidade, treino de deltoides, famoso Shoulders Day e um estímulozinho no braço, né, cara? O Urs, que porra, precisa de braço, né, rapaziada? Não tenho o que falar, precisa de braço, então ele tá dando esse foco aí nos braços também. Mas o interessante que eu resolvi trazer pra vocês aqui nesse vídeo é o seguinte, o Urs, ele tem usado e abusado de exercícios pro posterior de ombro, meus amigos, isso mesmo. Posterior de ombro, que é um pedacinho do ombro ali, que costuma ser bem negligenciado pela rapaziada, pois é, eu percebo que muitas vezes a turma acaba deixando de lado essa parte do ombro e isso, cara, acaba dando uma diferença. Por quê? Porque o posterior de ombro, ele tem aquela importância de dar o arredondamento do ombro, cara, deixar o ombro com aquele aspecto de cebola que o Filipe Frank tanto fala, tá? Então, o Urs, ele tá abusando muito disso e vocês devem ter observado, quem presta atenção aqui, já observou que o Urs vem usando bastante essa parte do ombro já no início do treino, cara. Olha só como ele já começa aqui fazendo, né, aquele fly invertido, é meio que um fly invertido, porém no crossover, especialmente que aqui ele faz num crossover pequeno e aí a contração é muito melhor do que se você for fazendo aquele crossover grande que você tem que estar se espalhando como um todo. E vocês vão observar, galera, que não é só um exercício não, tá? Ele tá fazendo esse exercício aqui, mas ele também vai fazer mais alguns outros, exatamente trabalhando essa porção do posterior de ombro e trabalhando também bastante o trapézio que vocês vão ver na sequência aí. Por quê? Porque todo mundo diz que o Urs precisa de mais detalhe nas costas, né, cara? Então, trabalhando o posterior de ombro, trabalhando um pouco mais o trapézio, ele vai conseguir, além de trazer um pouco mais de espessura, um pouco mais de densidade também. E o Urs realmente precisa muito disso e, cara, ele sabe, velho, é isso que é foda, tá ligado? O Urs, ele é muito calculista, ele sabe cada parte do corpo que ele precisa martelar pra que ele consiga, né, cara, tentar pelo menos vencer o Ramon, porque é um desafio muito, muito grande. E o Urs, ele é um trabalhador, cara, surreal. O cara se dedica, assim, a um absurdo. E aí a gente consegue comprovar, né, em todas essas séries que eu tenho trazido pra vocês aí, em todos esses vídeos, essa série do Urs em preparação pro Olimpo. Então, ó, primeiro exercício focando nessa região aqui, ó, essa região específica, né, o posterior de ombro, pra trazer aí um pouco mais de detalhe pra esse back double biceps, pra deixar o ombro ainda maior com aquele aspecto de cebola. Então, feito isso aí, ele vai pro próximo exercício, que é um exercício que é muito difícil você ver alguém fazendo. Não é comum ver alguém fazendo esse exercício. Pelo menos não é comum aqui onde eu treino, não é comum nos vídeos que eu assisto, mas o Urs tem usado bastante, que é essa remada, é meio que uma remada alta, cara. Mas vocês lembram quem usa bastante isso? É o próprio Sibam. Só que o Sibam, ele usava não exatamente dessa forma. Ele usava focando mais, trazendo o cotovelo mais perto do corpo pra trabalhar mais o grande dorsal, né, o latíssimo do dorso. Aqui parece o mesmo exercício, parece, só que aqui o Urs, ele mantém, rapaziada, isso aqui, ó, os braços alinhados, ó, é praticamente a mesma linha, tá vendo, ó, praticamente as mesmas linhas. E isso interfere no quê? Quando o braço do atleta, ele puxa do ombro pra trás, assim, ele trabalha mais a grande dorsal, né, a asa. Quando ele trabalha nessa linha reta aqui, ó, ele trabalha o posterior de ombro e muito também do trapézio. O trapézio acaba sendo bem acionado também. E é por isso que o Urs tem feito tanto esse exercício. Por quê? Porque ele trabalha o posterior de ombro pra deixar o ombro dele mais impressionante e gigante, e ele trabalha ali e já aproveita, né, e mata dois, tira dois coelhos de uma mesma cartola, fazendo o trabalho de trapézio também. Então isso acaba trazendo um pump surreal do Urs, que ele acaba ficando com o ombro gigante e o trapézio gigante também. Olha só como ele tá mostrando aqui, rapaziada, é justamente esse quebra molinha aqui, ó, tá vendo, ó, essa parte é a parte que ele tem buscado aí com esses exercícios. E, cara, resultado tá dando, né, parece que tá até inflamado de alguma aplicação que o Urs acabou metendo aí nessa região. Então, segredo revelado, pra ter ombro gigante, trabalhe com muita força o posterior de ombro. E aí, cara, não tem jeito, ele martela pra caramba, faz uma sequência de séries muito grandes, e aí depois ele vai fazer um dropzão ainda. E outro detalhe isso aqui, ó, pra gente reparar. Olha só como é que tá a pegada do Urs, o grip, realmente só na ponta do dedo. Por quê? Porque se ele fechar a mão aqui, ó, e pegar a barra e ficar puxando, ele vai ter mais força, só que ele vai usar muito mais a região das costas também. Quando ele deixa meio que um gancho, engalha aqui no peso e fica puxando, ele acaba tendo um trabalho mais específico de posterior de ombro e de trapézio também. E olha aqui o posterior dele como já tá pulando, ó, vou até trocar a cor da seta pra vocês verem melhor. Essa região aqui, rapaziada, ó, tá vendo aí, ó, quando a seta tá mostrando em azul. Então, essa é a intenção. E aí ele guarda o peso, ele vai pegar um par de dumbbells, se eu não me engano aí tem 12 quilos, mais ou menos 11 quilos. Vai fazer mais alguns movimentos, ó, posterior de ombro lá estourando, ó, perna gigante, panturrilha gigante, estourando. E, cara, não para por aí. Por quê? Porque quando ele chega na fadiga com peso, ó, ele insiste ali realizando só com os braços, utilizando ali o peso dos seus braços pra que ele faça mais alguns movimentos. E olha o pump que sai. Eu vou pegar esse frame aqui pra vocês verem, ó. Olha o tamanho do deltóide desse rapaz, meus amigos. Ó, posterior de ombro pulando, porção lateral no pump, porção anterior no pump. Véi, o Urs é muito calculista, galera. É por isso que eu considero esse filha da mãe tão perigoso, cara. Eu sei que existe, sim, uma diferença entre ele e o Ramon. Mas o Urs é aquele tipo de atleta, cara, que, véi, se for preciso comer vidro pra chegar melhor, ele vai comer e vai fazer. E aí agora ele já entra, né, pra parte lateral do deltóide. Esse exercício ele tem usado bastante, rapaziada, que é a elevação lateral deitada. Não, você não precisa fazer isso aí, tá? Insista aí numa elevação lateral no cabo, elevação lateral com dumbbells. Se você tiver um crossover específico pra isso, tudo bem. Mas não me vá fazer o unilateral deitado, tá? Você não vai ter apoio, não vai dar certo. E aqui, qual que é a ideia aqui? Vocês lembram que eu disse que depois que saiu o documentário do Arnold, muitos atletas começaram a fazer essa elevação até lá em cima ali, acima da cabeça? Pois é, aqui o Urs faz basicamente isso. Mas por que que aqui é um pouco mais eficiente? Porque, cara, ele tá usando aqui o cabo. Então o cabo mantém tensão no ombro o tempo todo. Então não importa se ele puxa, ele pode puxar até nas costas. O ombro vai manter a tensão ali. É claro que vai chegar um determinado momento que vai se alterar isso. Mas justamente a resistência aqui do cabo faz com que o trabalho no deltóide lateral ele se mantenha praticamente o exercício todo, beleza? Então esse aqui não é o segundo exercício, né? Mas é o primeiro exercício pra poção lateral do deltóide, beleza? Ele tem essa maquinazinha aí braba também, que a gente já viu aqui em outros vídeos. Esse ângulo aqui, ó, também é foda pra caramba. Se liga, ó, o ombro dele no pump, tá vendo? E ele sabe, né? E fica mostrando ali. Agora ele vai fazer essa máquina, né, rapaziada? Que, porra, infelizmente a gente não tem condições de fazer. Mas, porra, não vale a pena pelo menos assistir, né? Mais uma máquina trabalhando especificamente a poção lateral do deltóide. E observa novamente. Olha como ele traz o ombro quase na orelha. Tá apostando muito nessa amplitude ainda maior pra trazer ombros renovados. O Urs, que sempre teve ombro bom, tá? Que fique claro. E eu acredito que vocês sabem disso. O Urs sempre teve ombros bons. E mesmo assim o cara tá arregaçando aí no treino de ombro. Beleza, galera? Vamos embora pro próximo aqui agora? Porque agora ele vai trabalhar aí uma musculatura que geralmente a galera que é marombeira gosta, né? Quem é que não gosta de chegar com trapézio na orelha? Pois é, ele vai fazer o bom e velho encolhimento. Não tem muita complexidade nisso. Aqui ele usa essa máquina. Essa máquina aqui a galera faz agachamento, né? Faz alguns exercícios aqui. Ele só bem que botou uma barra reta ali e começa a fazer o encolhimento. Isso aí vocês conseguem, a gente consegue reproduzir, né? Com dumbbells, também com a barra cheia de peso, o que quer que seja. Um exercício bem tranquilo aí. Beleza? Então esse aí é o que fecha a parte de ombro de trapézio do Urs Kalecinski. Mas como um bom e velho apaixonado por braços, o Urs vai fazer um estímulozinho no tríceps, né? Cara, bacana. Olha só, o Urs fazendo estímulo no braço praticamente todos os dias. E o Simban também. Quem viu? Recentemente o Simban disse que vai fazer uns exercícios de press aí. Uma banco ali, né? Uma paralela, né? Um tríceps coice, alguma coisa nesse sentido. Um tríceps no banco. Quase todos os dias. Justamente pra tentar deixar o tríceps dele um pouco maior, né cara? Tentar trazer braços um pouco maiores e não dar margem pro Ramon. A intenção do Sebum é não dar margem pro Ramon. Já a intenção do Urs é tentar pelo menos se aproximar do que o Ramon tem feito aí. Por isso que ele tem feito esse estímulo. Esse aqui é um tríceps pulley com uma barra... Não sei se dá pra chamar uma barra W, mas se parece, né? Parece com uma barra W ali. Então, basicamente é uma pegada reta, né? Mas com uma leve inclinação aqui no punho e uma abertura legal rente aos ombros ali. E depois ele vai fazer um exercício pros bíceps também. E essa máquina aqui é sacanagem, cara. Essa máquina é muito boa. Na verdade, isso aqui é pra tríceps ainda, tá rapaziada? Eu me confundei e pensei que era aquele bíceps assim, mas não. Isso aqui é tríceps também. Máquina muito boa. O braço fica explodindo. Não sei se vocês já usaram essa máquina, mas assim... Essa máquina é coisa linda. Eu já usei algumas vezes. Poucas vezes, né? Só quando eu vou lá em São Paulo. Mas já usei. Realmente você consegue um trabalho sensacional dos tríceps. E, cara, é o Earth trazendo volume pros seus treinos de braço. Trazendo mais qualidade pros seus treinos de ombro. E trazendo aí todas essas dicas pra gente. Fechou, galera? Então é basicamente isso que ele faz no treino dele. Apostando muito mais no deltóide posterior. Vocês viram aí. Ele fez dois exercícios basicamente pro deltóide lateral. Ele fez uns três pro deltóide posterior. Pra parte da frente ele não fez muita coisa. Fazendo exercício que pega muito trapézio posterior de ombro. E finalizando com dois exercícios pra tríceps. Pra tentar trazer um braço ainda maior esse ano. Então, cara, é o Earth. Extremamente inteligente. Extremamente ciente daquilo que ele precisa fazer. Disposto a fazer acontecer. E, véi, eu tô muito, véi. Muito ansioso. Quando eu vejo o Earth trabalhando desse jeito. Quando eu vejo o Ramon trabalhando desse jeito. Quando eu vejo o Sebum engrenando nos treinos. Zancanelli, Fabinho e tudo mais. Eu fico muito, muito, muito ansioso pra tentar imaginar o que é que esses caras vão apresentar no palco do Olimpio. Eu tenho certeza que vai ser um show. E eu espero que vocês tenham curtido mais um react do Earth Calicinski. Fechou, galera? É a série acompanhando toda a preparação do Earth. E aí? O que é que vocês acharam? Vocês acham que essa ideia de trabalhar mais o ombro, o braço, vai dar bronco pro Earth? Ou será que realmente as costas vai ser o grande calcanhar de Aquiles? Comenta aí pra mim tua opinião. Tamo junto. Esse foi mais um vídeo da série da preparação pro Earth para o Mistério Olimpia. Rapaziada, é só o começo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!